UBISOFT FORWARD Olá pessoal e bem-vindos ao UBISOFT FORWARD, eu sou Neela E eu sou Yusuf, estamos tão felizes de estar aqui hostando UBISOFT FORWARD Na próxima hora, vamos ser os guiados para todas as notícias E o exigente análise que vem da UBISOFT Riders da República, o motos Quando o pessoal tem overreaction, digamos assim Ok, queremos a Extraction, siga Que era o Quarentine, não é? Que mudou de nome Estão sempre a mudar o nome Já houve o Patriots, não foi? Ribon 6 Patriots, Quarentine e agora Extraction, certo? Em termos de... E antes do Quarentine era o Patriot que foi cancelado para dar origem ao CIS Quando eles fizeram o CIS era para ser mais um jogo de história O Patriot era a sequela do Vegas 2 Então nós também fizemos Que tinha um trailer do caraças, mesmo Que tinha um trailer do caraças, mesmo Eu preciso de uma equipe de Extraction, agora Eu tenho o seu signal, vamos lá Isto parece-me ser um ambiente do Division Sim São portagens conhecidas do CIS, é? Os operadores do CIS Eu não os conheço bem, não jogo CIS Sim, mas estou a falar neste ambiente de... Este ambiente de sci-fi infectados Deve ser o universo do Did Division Pá, e o Ribon 6 sempre foi uma coisa real Sempre foi realístico e atual Entraram aqui no sci-fi Por isso é que se chamava Quarentine, não era? Quarentena desta bicharada toda O evento no CIS Foi protótipo para isto? Ok Valscote companhia! Chega! 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 Chega para o exito! Apex! Chega! Chega! O rebound 6 sempre foi um jogo tático com terroristas ou operacionais e terroristas. targets de treinatura! Não, não há chance! Nómado, abrindo a porta! Cova-me! Eu tenho o meu Raybon 6 Siege. Eu tenho o meu SIS banido, não sei se vocês sabem, quando macaram a conta do Ubisoft. Olha, 16 de Setembro? Ok. Parece-me bem. Ok. Eu tenho o meu residente community developer coming to you from North Carolina. Eu estou feliz de estar aqui para te dar uma introdução para o Rainbow Six Extraction. Com me hoje em Montreal, eu tenho Bruno LeLon, o Lead Technical Director, e a Alessia Fortier, o Game Designer, para nos ajudar. Alessia, o que podemos dizer para os players sobre Extraction? Extraction é uma 1-3-player co-op experiência. Você pode pensar que você conhece o que você está indo, porque isso vai ser alguns dos seus favoritos Rainbow Six Operators. Mas isso vai ser completamente diferente. Porque essa vez você não luta contra os outros. Você vem junto para enfrentar uma imprecedente, evolução alienígena. Some of the Operators' abilities, gadgets, and tech should feel familiar to Siege players. But this time, as you progress through the game, you'll unlock new ability upgrades and a whole new arsenal specifically designed to take on this new threat. Então os operadores que vimos nesse trailer são muito familiarizados, mas o que aconteceu com Hibana? Ela foi capturada. Na extracção, você sempre coloca tudo na linha. Se você tiver um parceiro que cai durante uma incursão, você vai perder uma acção. Você não pode jogar operadores de MIA até que eles se recuperam. Você e sua equipe vão ter que voltar juntos para voltar lá e sair deles. O que? Ui, que isto é bem da tática. Isto basicamente é irmos àquela zona negra, não é? Do The Division, buscar loot. Isto não é a divisão. 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 Faz sentido? Não faz a ligação com o The Division ou estou dizendo alguma bacurada? Perdes a personagem até terem buscar. Por isso é que o jogo se chama-se... O que estamos nos enfrentando? Bem, o Black Gulag Sproul é provavelmente a primeira coisa que você vai levar. A gente vai levar ao mapa, quando a sua presença é detectada, apelando o progresso e ajudando as arcades. Algumas das outras atividades que você já viu no trailer são o Spiker longa-range, o Explosivo Reacher, os Tormentor de Forma e a Epic. O que é que vocês acham? Não sei se... Faz sentido chamar Ray-Ban-6 a este jogo? O Ray-Ban-6 é uma cena muito tática, muito real. A Ubisoft tem esta mania de misturar. Pois, eles querem apelar à comunidade cis, que é estupendamente tática, com um jogo que parece-me o The Division. Aqui é a Extraction Rainbow Six. Está bem que é tudo do universo de Thumb Clans e os universos são partilhados. Mas eu pensei que fosse uma coisa mais real. Não estou a dizer que não esteja bem este jogo. Mas parece-me que chamar-lhe Ray-Ban-6 é tático. Ok, mas é um tático diferente. Alguém jogou os primeiros Ray-Ban-6? Os primeirinhos, os da Red Storm, em que tínhamos que basicamente olhar para o mapa, perceber, dar instruções aos companheiros. Era muito fixe o jogo. Parece um bocado de cel-shading o jogo também, não parece? Não parece? Como uma equipe de três, Ella, Alibi e Sledge usarem suas habilidades operadoras para completar os objetivos, ajudarem-nos e obliterarem Archeanos no seu caminho. Oh, Seixas, mas o Ray-Ban-6, vamos lá ver. Ubisoft tem muitos universos partilhados do Thumb Clans. E eles já fizeram transformações nos outros jogos. Como é que chama o outro jogo tático deles? Agora falta o meu nome. Então, as táticas de estética são o caminho para ir. Então, as táticas de estética são o caminho para ir. Estás a ver? Mas o Ray-Ban-6 Vegas é um jogo muito tático. E tem que apanhar só este jogo, para já, em termos estéticos, parece-me bastante cel-shading, parece-me. Não estou a criticar, mas não estou a achar que o pessoal de Ray-Ban-6 queira saber deste jogo. Com Aliens. Está bem, Seixas. Eu não digo o contrário. Tudo bem. Mas uma coisa é que tu tens um evento que sabes que é temporário e se tu não o fizeres vais perder. Isso cria-te urgência em quereres completar o conteúdo, certo? E tu sabes bem o que é que estou a falar. Quando jogas o Destiny, há um evento e, como tu, muita gente. Outra coisa é que tu transformares este evento num jogo. Num jogo próprio. E aí... E aí, não sei se... Pá, porque isto não tem nada a ver com o Ray-Ban-6, meu. Eu olho para este jogo, diz-me-á sinceramente, olha para este gameplay e diz-me que isto é o Ray-Ban-6. Eu digo que não. O Ray-Ban-6 já se foi transformando. Mas o Seix, na sua essência, apesar do Seix ser um jogo competitivo, não perdeu a sua essência do realismo, da cena tática, de teres os operadores, de teres as habilidades que são reais, são ações reais que tu podes fazer. E aqui entras no campo da ficção científica. Vais ter que mudar um monte de coisas. O tipo de armamento, futurista... O perigo com que estás a lidar. Não quer dizer que o jogo não seja tático, há mesmo. Estão a perceber? Não, não exageres, Speedman. É que o Tom Clancy tem várias coisas. Ok? Tens vários deste simulador de voo com o Hanks. Tu tens o outro que era mais arcade, o... Como é que se chama isto agora que é o Open World, caraças? Está-me a falhar o nome, pá. Parvo isso. Caraças, como é que se chama agora isto está em Open World? Não, o de Division. Então, o de Division também é do Tom Clancy. Mas estou a falar dos mais antigos... O Ghost Recon, desculpa. Obrigado, Seixas. O Ghost Recon já surgiu várias transformações. Já foi um jogo tático, mas mais arcade que o Rainbow Six, de Coop 4, que até houve aquele Advanced... Advanced Warfare, assim que se chama? Não. Que era mais no futuro. E depois mudaram agora para estas versões... Advanced Warfighter, exatamente. E depois mudaram para este Open World. Estão a perceber? Há aqui mudanças. Este Rainbow Six está farto de ser mudado. O mais de intel que eles coletam, o mais de tech que eles terão a disposição para lutar contra o jogo. Estás a tripar porque não tens muito a dizer sobre este jogo. Mas parece-nos bem. O jogo é que ainda é o meu aspecto. Não consigo olhar para ele. Olha, isto é uma mecânica do SIS, ok? Este jogo faz-me muito mais lembrar um... um Left 4 Dead, pelos vistos que é... Tens uma missão, tem três, sobreviver se um cair, tem que ir buscar não sei onde. É o que acontece com o Left 4 Dead. E depois perdem tudo se perderem a missão. Pá, já. Olha, temos os mon... Eu acho que eles... Este jogo é... Já foi oferecido a bigamera do Left 4 Dead. Já, lembro-me disso. Se o SIS tivesse um filho com o Left 4 Dead era este, não era? Não te parece... Seixas, não te parece mais parecido com... com o Left 4 Dead do que... do que um Rayburn 6. Não, isto é EPV. Enzo Bolt, EPV. Equipas 3, co-op, EPV. E se acharem que vamos fazer grind dos níveis. Grind, 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 grind. Se não for divertido, como é, por exemplo, o Vermantine, que eu estou farto de falar nele. Vermantine 2. Repetes as missões, repetes, mas é sempre muito divertido. Sempre para buscar melhor loot. Já o Left 4 Dead. É, vai ser repetitivo, vai mesmo e não acho piada. Ou o Back 4 Dead. Uma coisa qualquer que agora vai ser nova. O Back 4 Blood. Obrigado. Epá, estou com... Estou com as minhas... quebras de nomes, malta. Perdoem-me. Como eu vos disse, ontem foi um dia puxado. Vou meter umas novas ondes. Consegui um drop. O que? O que é isto, malta? Olha, dropou. Vocês estão a ter drops. Deve ter sido a live deles. O que é que é isto? Vip Key Card. Vip Key Card. Olha, o Ruben também. Ok. Setembro, não é? Como é que é o dia? 22 de Setembro? Setembro, qualquer coisa. É hora de se unir e se estiverem juntos contra esta emergente. Seguirem com amigos em co-op ou passem para o contínuo. bem, pelo menos temos a Mia Khalifa a apresentar aqui a Ubisoft. Não está mal. Não temos a amorado. Eu tinha que fazer esta piada reza, não é? Estavas a ver lá, a vir ou não? Não tinha mal nenhum. Toda a gente é gamer hoje em dia. O Rocksmith. Estão-me conhecendo o Guitar Hero Simulator. Vocês sabem que a Ubisoft tem esta série Rocksmith na altura em que andavam as guitarras de plástico. O jogo deles era mesmo para ligares a guitarra a sério. Lá está aqui no trailer. Portanto, era diferente. Um jogo criado para poderes aprender a tocar guitarra. Era muito fixe. Não para mim, mas para quem quisesse aprender a tocar guitarra. Era tudo menos um jogo. Era mesmo mais um curso, digamos, de aprendizagem. Muito... Cá está. Muito... Gamificado, não é? Era preciso ligar um cabo, exatamente. Eram paz acústicas semi-acústicas, não é? Não podia ser qualquer guitarra, mas... Guitarras elétricas ou semi-acústicas podiam jogar. Algumas davam choque? Por causa do jogo? Ou a guitarra em si dava choque? Se é uma guitarra elétrica normal que deem choque, não é? Se for mal ligado. Estão a ver? Vocês praticam e jogam como se fosse o Guitar Hero, mas com uma guitarra normal. Eu acho que isto é excelente, malta. Eu se estivesse... Na minha altura em que eu andei a aprender guitarra, que eram nos Atínio do Caraças. Não havia internet, não havia YouTube. Tinha que ser boca a boca uns com os outros. A aprendermos, ou de ouvido. Se eu tivesse internet na altura, ou tivesse jogos como este, eu saberia tocar hoje guitarra, que não sei. Acabei por não ter assim tanta vocação para isso. Ainda sem os acordos hoje em dia, claro, mas não... Nada de especial. E eu tinha uma boa guitarra para tocar, malta. Não sei se vocês percebem alguma coisa de guitarra, mas eu tinha uma Segovia. E quando eu me punha a tocar Segovia naquilo, era brutal. E não estou... Escusam de estar a fazer já as vossas piadas parvas, vocês pesquisem. Era uma guitarra acústica feita à mão. Espanhola. E era bem fixe. E era um braço muito fino. Era tipo uma guitarra de country que eu tinha. E é que se fazia um esforço do caraças para aprender a tocar naquilo. Complicado. Ok. Quando metes Plus, subscrição. Eu ia dizer, não era preciso estar de me dizer. Já se estava bem me ver. Se um vídeo chegasse aos mil likes, uma promessa de cá. Estás a ver, oh, Ryzen. Eu fiz essa promessa porque nunca na vida ia imaginar que esse vídeo iria ter mil likes. Ok. Parece bem? Vocês não sabem a sorte que têm de ter este tipo de serviços, malta. e tipo de jogos. Olha lá. Jogalhar na guitarra. Estás a jogar. Estás a melhorar o teu jogo. E quando daves conta, olha, não preciso do jogo para nada. de acertar com a guitarra. Pronto. Acordes. Obrigado-te a fazeres acordes com as notas. para os jogadores que querem tocar canções exatamente como os artistas originalmente eram. Não deve ser fácil aprendermos-se nisto, mas... Geração de ouro dos videojogos. Quem me dera a mim, na minha altura, houvesse essas coisas. A sua inscrição dará acesso a todas essas canções. Mais conteúdo do que nunca antes, incluindo géneros além do rock. Pop. Hip-hop. Country. Latin. R&B. Todos os tipos de metal. Eu pensei que eles já tivessem até abandonado o Rock Smith. O Rock Smith já tem uns bons 10 anos. Nem sabia que eles continuavam a criar versões para o jogo. Porque lá está. Não é um jogo. Isto é uma ferramenta. Uma ferramenta de aprendizagem com gamification. Nós aumentamos essas ferramentas no Rock Smith Plus, e estamos introduzindo novas. Os jogadores começadores e intermediários vão beneficiar de aprendizagem mais personalizado. Obrigado a um sistema de recomendação enhancedor e um traque de progressos mais robusto. Os jogadores não só veem o seu crescimento em um solo. Ou vocês metam um guitarrista a jogar Guitar Hero e ele vai ser tão bom ou pior que vocês a jogarem Guitar Hero. Não consegues trazer experiência nenhuma de tocar guitarra para o jogo. Isto dito por guitarristas. O Rock Smith é ao contrário. Vocês não estão a jogar. Vocês estão a tocar um instrumento. E as coisas só funcionam. Só vão pontuar se vocês souberem tocar na guitarra. E então agora, metam um músico, um guitarrista a jogar Rock Smith e vocês vão ver o que é jogar. Logo aí está a diferença. O que é que é um jogo e o que é um simulador. Não é um simulador. Isto é uma ferramenta. É um simulador. É uma ferramenta de treino. Ok? Em vez de vocês estarem a olhar para o solfeio. Estão a pauta à valsa à frente. Estão a fazer o solfeio no instrumento ou à mão. Como quiserem. Estão com uma ferramenta interativa. Ok? Este jogo vai ser fixe, malta. Estou com uma pesada. Se não for uma grande confusão do pessoal todo ao molho. Acho que vai ser uma grande amocada jogar isto. Ok. Este jogo vai ser fixe. Vamos lá ver o que é que há de novo. Ou seja. Será que vai vir física? Será que este pessoal que não se espeta vai embater uns dos outros? Ou vão ser ghosts? Vão ver a diferença. Um treinamento. Parece que o pessoal se espeta uns contra os outros. E o caralho. O grande amocada. É isto. Vinheta. O 分ição dos jogadores. Este é o rio da rosa da República. O mar de rosa da gobierno. Desde aqui, você pode se encontrar um melhor ouchsia. Estão a um empreendedor, sim. Manage sua carreira. Aprecie que despejar essas novas do mesmo. Muita estilo. Estarei. Você vai ser a construção. Estarei no seu destino. O problema do Steep, Enzo, é que o jogo tinha pouco conteúdo. Tinha o cenário, as montanhas eram espetaculares. Faltava-lhe ali muito do Hamped, por exemplo, desses jogos de snowboard muito bons que saíram. Faltava-lhe ali objetivos e coisas giras para fazer. Era muito simulador, mas muito concentrado. Game as a service, de certeza, não é? Também me cheira. Isto cheira-me a Game as a Service. Bom, viram? Quantidade de cenas. Como é que é, Freckles? Estás bem, já há muito tempo que não apareces aí, rapaz. Já abriste o teu canal, oh, Freckles. Olha aí, esta é a perspectiva da Bícola. Que louco. Agora, alguns podem dizer que as melhores partes da República podem ser encontradas na cidade. Nós temos modulares que você pode enslaver por dia. Isto é que vai ser pedra. Uns vão de bicicleta, outros vão de... Vão de plenador, outros vão com uma bicicleta de garimpeiro. Pelo menos enche o olho, o trailer. Por outro lado, pode ser uma espécie de motostorm. Pá, o motostorm deu-se skip na Playstation 4. Não queriam um motostorm nesta nova geração. O potencial do motostorm é brutal, mano. E a Sony anda a dormir. Não temos a Evolution Studio, obviamente, eu sei. Mas... Eles têm o EP, entreguem aquilo a alguém. Entreguem à Code Master. Ironicamente. O podcast de Split Chicken está top, Xuxa. Muito bem, obrigado, Freckles. Não se esqueçam que nesta altura, já que falam, os Patrons estamos a fazer um passo atento, um giveaway do novo Ratchet & Clank, ok? Just saying, só naquela. Só para Patrons. Bora. Ou seja, entreguem à AIA. Exato. Já nem me lembrava que a Code Master que tinha comprado a Evolution, ou melhor, o pessoal da Evolution foi para a Code Master, e a Code Master foi comprada pela Electronic Arts. Ainda não caiu a ficha. Como é que é, Just naquela? Muito pessoal da Evolution foi para a Code Master. Sim, sim, foi Ratchet. Fizeram aquele jogo espetacular que se chama-se On qualquer coisa, que eu nem sei dizer o nome, nem me interessa. Uma bosta de jogo. E fizeram o último Dirt, não foi? Foram eles. One Rush. É, eu só sei dizer On, seja, só One. One Rush não rendeu. Então, One Rush é de pior jogo. Pseudo de carros existe no mercado, malta. Não sei que é que porcaria foi aquela. Quem é que deu luz verde? Quem é que deu luz verde para fazer One Rush? Sério, não... Não... Os todos no mesmo mês. Ok. Está disponível no Ubisoft Plus, malta. Exato Speedmanic. Podiam ser paralelipípetos em vez dos carros que ia dar o mesmo, concordo contigo. Não é chegares à meta, é fazeres cenas, porque eu nunca percebi bem o que era. Então. Isto é cis, não é? Nova expansão, mapas, o que é que é? Quando é a cena deles agora usarem a tag Ubisoft original, significa que eles vão apostar na distribuição de jogos externos. E tem esta necessidade agora de meter o logotipo original. Com a comunidade crescendo todos os dias, nós tivemos dificuldades de encontrar formas de melhorar a sua habilidade de jogar com seus amigos e seus jogadores. Em dia de Hortídeo, nós estamos a fazer nossas plataformas de PC e clube-based com cross-play e cross-progresso. Isso significa que qualquer jogador que mora no Amazon Luna, Stadia, ou seja, você vai se juntar com jogos juntos, enquanto tendo uma progressão de contato unido. E para os jogadores de console, no início de 2022, cross-play vai ser disponível entre Playstation e Xbox. Foram os primeiros a fazer o quê? Para estes updates, precisávamos um pouco mais tempo para garantir e garantir que não percebíamos. Trabalhar essas bases de jogadores de jogo se beneficia a todo mundo. Finalmente, vai te permitir a jogar com seus amigos, através de diferentes plataformas. Isso também significa que a sua progressão vai te seguir, em qualquer momento e em qualquer lugar que você joga. Não, eles têm a necessidade agora de meter a Ubisoft Originals, quer dizer que são jogos feitos in-house por eles, não é? Mas por que razão é que agora utilizam essa técnica? Nunca percebi, tenho que ir investigar isso. Não podemos agradecer-te por seu suporte. É por você que a Siege continua evoluindo e crescendo. Para terminar, aqui é um trailer de novo animado, com o Thunderbird, o novo Defender de Team Rainbow. Veja isso. Ubisoft vai agora começar, nos seus brandes, todos os jogos feitos por estúdios internos de Ubisoft Originals. Ela salvou a minha vida. Moving forward, Ubisoft Originals Mansion é attached to Ubisoft Games created in-house by our talented developers. No shit, son. Eu percebi-se, não era preciso Originals. Mas, porquê? Perhaps? Porque eles não distribuem qualquer jogo de estúdios externos. Será que é essa a mudança? Pronto, eu não precisava ler esta notícia para chegar a essa conclusão. Ok, a explicação é a básica de sempre. É porque, pronto, precisamos dizer que este jogo foi feito pela Ubisoft in-house. Eu preciso pegar este bicho no ar. Você tenta ter um pouco de restante. Com esta cena toda, perdi o que é isto? É o CIS? É assim os queitosinhos do CIS agora? Direitos dos nomes? Como assim? Que tipo de nomes? Sobre que direitos? Não percebi essa. O que está acontecendo? Não faz sentido. A Ubisoft não distribui jogos externos. Portanto, todos os jogos deles são Ubisoft Originals. Ou seja, é altamente redundante usarem esta tag. Se no futuro vão começar a lançar jogos que não são deles, ok. Faz sentido. O Ubisoft poderia fazer isso. Usar a sua máquina de marketing, a sua máquina de distribuição para... Tinhas o South Park? Não. O South Park era produzido in-house. O que eles podiam fazer era dar, como deram à Obsidian, a licença foi... A licença foi que era da Ubisoft, mas foi um estúdio externo, ok? Estou a perceber a tua lógica. É porque foi um Brothers in Arms novo. Eu ontem disse-vos que tinha lido que a Gearbox ia fazer apresentação conjunta com a Ubisoft. Foi logo o que me veio à cabeça, foi o Brothers in Arms. Agora, se merece Fingers Crossed, eu faço Fingers Crossed para... Não. Eu não gosto de Gearbox, como vocês sabem. Eu também não gosto de Brothers in Arms. Acho... Joguinho para a Lágrima. Logo a seguir, vamos todos ver a série do Steven Spielberg, né? Not. Trackmania, Ubisoft original, estão a ver? Mais um original. Este mês vai sair o Mario Golf, de Freckles. Mario Golf. Baby Turtles Ninja. Ou seja... Super Smash... Super Smash Turtle Ninja. Crew 2. Eles continuam a meter conteúdo no Crew 2. Ah, vai ver o Rabbids, né? Que vocês estavam a dizer. O Mario in Rabbids. Ah, mas isto não é jogo para a miúda. O jogo é o serviço mais forte deles, o Crew 2. O Crew 1. Eu não joguei o 2. Não joguei o Crew 2. Joguei o Crew 1. E estava cru para caralho, vocês men. Era mesmo o nome. Podia ser traduzido à letra para português. O da Crew estava cru. Ou seja, tinham o mundo, tinham o Open World, tinham o mapa. E depois não tinham o conteúdo. Não tinham o conteúdo. Ok? O 2 é pior em geral. Ou seja, não é tudo. Não se tiveram ali o SunFisher. De repente. Aí, a Ghost Recon já faz 20 anos. Como é que é possível? Como é que é possível? Ok. Bora para o Just Dance. Vocês sabiam que a versão que vende mais atualmente deste jogo é para a Wii? Que ainda continua a sair de jogos da série. Para a Wii? Sabiam dessa ou não? Não sei se ainda continua a ser para a Wii, mas para o ano passado sim. Rubem. O 2020 já não saiu. Pronto. Mas até à altura, era a versão que mais vendia. Vai-se lá saber porquê. Agora não precisam que a Switch. Não precisam. Mas obviamente que isto é um jogo feito para jogarem com o comando, não é? E então a Wii vendia-me boé. Em ritmo. Em ritmo. Para mim, Just Dance permite a gente expressar-se-se através da dance e celebrar quem eles são e a sua individualidade de uma forma tão divertida. Just Dance transformou em clínicas para pessoas com motores. Não posso trazer gameplay por causa dos direitos de autor, não é? Por causa da MC. Estava aí o Reza que não me deixaria fazer lives disto. Mas se for a live da Amorat, ela faz muito dentro de mim com bananas e com cenas de não. Dentro da banheira, acho que ela faz. Quer dizer, acho que aqui na Twitch pode-se fazer isso, não se pode? Just Dance-ified? Just Dance-ified? Ok, Darlings, já sabem. Pois é, Devil May, eu sei disso. A gente aqui já segue há muito tempo e a gente sabe dessas coisas. Antes ela também não tinha cavalos. Olhem, para a Switch, obviamente que a versão da Switch não faz sentido a ver para a Wii. Mas o que era impressionante não era o jogo... Já, não sai para a Wii. O impressionante não era o jogo sim para a Wii. O impressionante era as vendas da Wii serem superiores a todas as outras, obviamente pela quantidade de consolas que foram vendidas. Bora. Portanto, Ubisoft Power 37 minutos, zero novidades. Estou enganado, malta. Zero novidades. Ou vamos considerar o Extraction como uma grande novidade? Zero cenas, Ubisoft. Obrigado. Já sabia do Extraction sim, mas não tínhamos o visto. Miluzinha, obrigado pelo teu following. Valeu esta live pelo teu following, ok? Obrigado. Tão bom, gostei tanto de jogar este jogo. Tão bom, gostei tanto de jogar este jogo. Mas ainda não ouvimos o nosso amigo Ives Gilman a fazer a sua speak, perdão, my friends. Vamos ver o trailer, ver os Rabbids, se é para três ver ali. O que é que vocês acharam destas expansões do River Rides? Eu não cheguei a jogar. Ives Gilman. Resco-me dizer que foi o que inventou o Just One More Thing. Era sempre o grande joguão do fim das conferências. Eu estive na E3 quando eles apresentaram o... O Division. O Division foi em 2013, certo? Porque o Watch Dogs já tinha sido anunciado o ano anterior. Tinha do meu colega. De 2011, não sei qual foi a bomba que eles largaram no fim. Ok. O ano em que foi o For Honor foi mais recente. O ano passado não foi este dos Bikes Republic? Como é que se chama este o... Como é que se chama este o... Aquele das motas. Acho que este foi o do ano passado. O chato stream do Ubisoft está disabled. Andando para lá a mandar mangueitos e isso, né? Provavelmente. São tão más as pessoas. Mas foi 40 minutos de nada, malta. Não faz sentido terem feito um só para o Fair Cry há uma semana ou duas atrás. E deixarem nada para hoje, quer dizer... Então deixavam o Fair Cry para hoje. Já sabíamos que existia, mostravam. Claro, isto é, não há Assassin's Creed de novo. Não há Assassin's Creed de novo. Quando aparecer o Weavs falamos. Pronto. Então você viu alguns grandes jogos de nós. Mas também temos notícias sobre os filmes e séries de TV que estamos trabalhando. Pronto, vamos lá, Splinter Cell, malta. Finalmente, vai. Vamos ver. Desculpem. Mythic Quest, ok. Viram ontem a cena da Netflix? Coisinhas boas, pá. League of Legends, Splinter Cell. Isto é bom mesmo, ao sírio. Yay! Que é isso, que é isso, que é isso. Except make it about me e não o mundo. Eu me sinto muito bem bem e me sentindo. Eu não quero ver você ou ou ouvir você. Ela nos divertiu. Ela nos tocou o que queria. Ela nos inspirou. Ela nos animou. Ela nos manipulou. O que é a diferença? Tem que ver. Up next is an exclusive look at a new trailer for our feature length movie, Werewolves Within. It's a whodunit with teeth that'll be coming to theaters June 25th and On Demand, July 2nd. Uma semana depois. Viram? Uma semana no cinema. Eu sou o Josh Rubin, o diretor de Werewolves Within. E eu sou o Sam Richardson, a estante de Werewolves Within. Werewolves Within foi baseado em um jogo de Ubisoft. I'm the star. I'm the star. I'm the star. Quem é que será? Quem é que será o lobisomem? Exato. Ah, eu ia dizer isto, tipo, baseado no que eu ouvi falar, eles responderam logo à minha questão. Por que é que ainda não sou eu um lobisomem, malta? Num trailer? Vocês viram aquela cena do Machado no Alve? Viram aquela cena do Machado no Alve? Descobri que há semanas, que existe em Lisboa, na... Como é que se chama aquilo? Ei, pá, que estupidez. Caraca, não me recordo ao espaço. Como é que se chama o espaço? Existe um bar em que tu podes estar a beber umas bojecas e estar a mandar machados aos alvos. Não é o Lux, é um espaço ao pé da ponte sobre o Tejo. Como é que é? Ganho de Machado. Ganho de Tiago. Marco! Sempre fazendo novos amigos. Dani, você está tarde. Onde está o Alejo? Ele deram o seu ticket. Onde está a família? No LX Factory. Pronto, assim é que é. Não sei mó que este está a começar porque ainda não deram nada, não apresentaram nada, portanto... Então, se vocês forem ali à LX Factory, podem... Podem-me remessar machados. Ou aos alvos. Muito fixe. Qual é esta série? Isto não é a série, isto é o Fair Cry, carasso. Que parvoiço. Estávamos numa... Estávamos numa de ver séries. Pensei que iam mostrar o... A série do Splinter Cell viram na Netflix. A série do Splinter Cell viram na Netflix. Alejo lhe deu um pedaço, Lira. Nós sobrevivemos. A mesma coisa que a Orphanage, a mesma coisa que a Academia. O que foi isso? Por favor, não, não, isso é um botão. Lira, não, não! Isto é a Mota Clandestina. É só o Esposito? É. É. Antes, ele era o presidente. Meu pai amava a pesca. Nós vamos sair na pão, apenas assim. E nós pegamos os pescais, e depois... liberá-los. Ele dizia, não é sempre sobre o seu estômago, mijo. É sobre... o desafio. excepto... quando ele pegou um grande, fato, juicy marlin. Ah, ele estava muito orgulhoso de deixar aquele peixe ir. Siga, Diano, não, não! Você tem voz, e Diano, você tem voz... Posso pôr o Las Hermanos? Uma, já foste. Não podes falar assim com ele, presidente. Eu pegou um muito grande peixe hoje. Não é? Diego? Diego! Então, é o puto dele? Não, tinha fugido. Ok, foi apanhado. Eu tenho que ir, mijo. Agora é hora de te trazer. Ui, que ele não curte o pai. Eu não quero isso mais, papá. Não temos escolha. Deixe-os ir. Eles podem trabalhar. Faz viver. Verdade ou mentira. Verdade. Eles poderiam ser bons trabalhadores. que poderiam ajudar a reconstruir o Pará-dise. Mas se você quiser que eles viveram, você nunca colocou naquele boate. Três anos. E o Diego tem tanta compaixão para a sua população. Estes peixes? Nós vamos encontrar uma liberdade. Continuamos com o mistério de que o puto é o Vash, não é? Será? Que é? Não é? O que vocês acham? Você já viu uma luta distúrbante de Antón Castilho. Passado para o seu filho Diego, como ele grooms ele para se tornar o futuro rei de Yara. A parte mais importante de criação de um vilão não é o fato de que eles são malos ou incómodos. É que eles são alguém que poderia se sentar de você na mesa do dia e te chamar de pensar que tudo que eles acreditam, não importa se torcedor ou horrível, poderia ser absolutamente verdade. Esse é o segredo para Antón Spahn. E nós não poderíamos ser orgulhosos de ter ele reunir a família de Five Cry. Agora, o tipo de atitude dele no Breaking Bad. É o tipo que vende frangos, não é? Frangos fritos para luz. E ele é bastante normal, só que quando dá aquele olhinho para tudo. Pois... Não apenas conseguimos chegar na mente de Antón Castilho, finalmente conseguimos enviar alguns dos nossos planos post-launch. Nosso sonho foi honrar a tradição de Five Cry e apresentar uma experiência muito nova. É hora de ver o outro lado. Vá mais longe da sala de rabo. E é a hora de você encontrar um caminho. A hora de sair. Uhum. Manda vir jantar para mim também, malta, que eu estou cheio da fome. Olha o Vaz, vês? Olha aí a ligação. Ok, isto é do 4. Isto é homenagens aos vilões da série. Já, isto é do 5. Vamos ter aí as Gémeas Malignas. Uma expansão em que controlamos o Vaz. Eu também sou um rei que não tem medo de matar o que ele quer. Será que vamos ter uma coisa diferente? Você é Joseph, você é Vaz. Vamos ter um Battle Royale em que... Um Battle Royale em que controlamos os vilões. E eu não vou perder. Você está além da salvação. Eu nunca lhe disse. Mas eles estão todos inseridos no mesmo contexto. Tem que estar, não é? Season Pass. Ok, é conteúdos adicionais. Também incluindo. Blood Dragon 2. Como é que se chamava? Era Blood Dragon, não era a expansão? Fair Cry 3. Epá. É só Blood Dragon, não é o 2. Ok. Esta ligação do Fair Cry 6 com o 3. É só estranha, meu. Estarem promover o Fair Cry 3. Estão a ver. Estão a ver. Não posso esperar para pegar minhas mãos na desta. Agora é que é o... Olha mais um drop. O que é? Apanhei um Sorrisso agora. Ah... O s través tinha razão. Mário um rabbit Não sei Oh não Estrela rabbit não, meu Pronto Estragou tudo Estragou tudo Estragou tudo Estragou tudo Vai dar cabo do universo Olha o Rumble Pack, estás bem rapaz Primeiro jogo da noite, original não é? Ou novidade? Não, só 55 minutos Estragou tudo Estragou tudo Estragou tudo Uma é a Peach e a outra é a Paulina Versões Rabbids Um espaço Um espaço Estragou tudo Estragou tudo Estragou tudo Sparks of hope Pronto Está feito Agora Agora que vem o Yves Guillermo? Não Guilherme del Toro O whole team Estragou tudo Estragou tudo Estragou tudo Ele andou para aí ontem Ele andou para aí ontem Estragou tudo Jesus Olha este tipo Diz o meu nome Como é que vai dizer se chama? Eng durch Você tem uma arranhamento Mandem-me lá o gajo Vou dizer o meu nome estão движ lentamente um poderoso vilão, Cursa, um inimigo semelhante de qualquer coisa que nossos heróis encontravam antes. Mas eles não estão só. Do seu lado, eles vão levar seus novos alias, os Sparks. Estes surpreendentes, morreram do mergulho de rabos, e Lumas irão levará-los em suas ruas de rosto. Matam quem estiver à frente. Parece uma entralhadora, meu. Mas vamos manter algumas surpresas para depois. Depois do tremendo sucesso do Kingdom Mario Plus, o todo o time foi movido pela incrível recepção dos jogadores do mundo. Fomos estupendos pelo amor que sentimos por este equipamento inesperado. Nós sabemos que já estávamos fora do radar por um tempo, como nós queríamos tomar o tempo necessário para trazer este crossover para o próximo nível. Mas... Ok, era isso. Vai-se manter. Mario Plus Rabbit, Sparks of Hope, tem grandes ambições. Ele introduz-se novos elementos de acção para o mix, que irá puxar os fundamentos dos jogos táticos, ainda mais. Não podemos esperar para te contar mais sobre o jogo em breve. Há uma galáxia toda para salvar. E não podemos esperar para você experimentá-lo. A galáxia toda. Olha, vamos jogar o gameplay. Siga. É, é bonitito. Quem é que jogou primeiro? Jogaste? Jogaste, Mokas? É fixe? E diz ali embaixo? Sírio, não estás a ver. Está tapado pela coisa, mas diz ali embaixo. Capture on Switch Pro. É, Mokas, eu percebo. Tipo, Gears of War Tactics. Mas com o Mario Rabbit. Isso eu consigo perceber logo. Estou a perguntar é se é divertido jogar. Poderia não ser divertido. Sparks of Hope. Ok, temos o jogo. 2022. No Switch Pro. Diz ali, olhem embaixo. É isso? Sírio? Então ainda não estamos terminados. Vamos entrar com o nosso CEO, Ah, cá está. Seixas. Aí está o Ives. Pronto. Está aí o Ives Guilhemon. Está tudo destragado. São nove horas, uma hora. Está certo. Vamos terminar a cena. Olá, pessoal. Como vocês têm visto, temos um tipo de sotaque francês. E este é apenas o começo. Obrigado a todos os equipes na Ubisoft por o que eles acharam. E o ano passado fez grandes elogios às equipas. E entregaram-me um monte de jogos do ano passado. Este ano. Estou abençoado por sua resiliência, energia e colaboração. Exatamente. Durante o que foi um ano desafiador. Estou também orgulhosa da capacidade da nossa indústria de trazer milhões de jogadores de todo o mundo para compartilhar experiências memoráveis e momentos de alegria. Este é um dos reales poderes dos videogames. E é o que motiva todo mundo que a gente tem a fazer o nosso melhor. Finalmente, meus sinceros graças a vocês. se não me vais falar no Splinter Cell Splinter Cell Já estou a olhar de lado para ele. Splinter Cell No. Não. 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 Falando de grandes parcerias Há uma coisa mais emocionante que gostaríamos de te mostrar hoje. Ok, te esqueçam. É um glimpse da incrível jornada que te espera em um dos lugares mais mais bonitos mas perigosos de todos. Brought to life Não. Small drop in China. Ok, Star Wars. Pronto. Star Wars. Star Wars. Star Wars. Pronto. Star Wars da Massive. Pronto. É o prémio de consolação. Bah. Prémio de consolação. Pronto. Bah, não há Splinter Cell. Há Star Wars. Mas este já tinha sido anunciado ano passado. É batota. Não há pá de Splinter Cell o lixo coinha. Esquece. Esquece. Avatar. Ah. Pronto. Quem diria? Quem diria? Avatar. Pronto. Ele vai sair agora. James Cameron. Gostaram do primeiro avatar? Quem diria? Nem Star Wars. Nem Splinter Cell. Do filme... Não, não. Estava a falar do jogo. Eu até gostei. Vai dar spoiler dos filmes novos? Esses filmes estão se feitos há 10 anos. Cá está o Big Boss que afinal não morreu no primeiro filme, não é? O bad guy que morreu mas não morreu afinal. Não. Ah! Ah! Exato, era o que eu ia dizer, men. As a volte, seja aí, claro, tem bom aspecto. Queríamos ver um bocadinho de gameplay, não era? Perceber o que é que era o jogo. Avatar 2, The Game, The Movie 2. Frontiers of Pandora. Será assim o nome do jogo? De 2022. Luna, PC, Xbox, Playstation 5, Stadia. Ok. E that's it. Não, Splinter Cell. Vão... Como se diz em francês? Vá de fé, fute. É o Open World. Sim, o primeiro era o Open World. Faz sentido. Faz sentido. O Sírio está zangado, tudo é lixo. Não digas isso. Não é nada lixo. Ele está louco. Já volta a Spearmanic. Então ninguém avisou o Spearmanic do novo jogo exclusivo. Para deste outro avatar. Não é da Massive. Utilizou o Snowdrop, o motor. Como eu estou lá, cara. Muito divertido. O Sírio diz isso porque nenhum tirando o Mario diz lá Switch, não é? Foi-te ignorado. Sim, dá para ver Switch na Dilemona. E nem todos os devs que nos uniram para compartilhar o que é novo com Ubisoft. Hoje, batalamos uns Arkeanos e o Extraction Rainbow 6. Temos algumas novas canções em Rocksmith. Não Splinter Cell para nós, baby. Não é da Massive Raiders Republic. Fique a dança e já dançou em 2022. Me too.